Menina, eu quero saber como é que nós estamos, com a flexibilização que estamos tendo, se continuamos nesse platô, caiu, subiu, qual é a real situação neste momento, meu amor? Eu estava justamente abrindo aqui a plataforma, só que ela está fora do ar nesse momento, nesse momento de atualização. Mas a gente, por várias semanas e meses, a gente ficou com taxa de ocupação com 95%, 98%, chegando até praticamente 100%, e a gente viu já uma taxa de ocupação menor, abaixo de 90%, chegando em alguns momentos, que mostra realmente uma melhora. Agora, quando avaliamos o mapa de risco, mapa de risco do Estado, com todos os seis indicadores, além da taxa de ocupação, outros cinco, a gente vê que nós tivemos melhoras em três regiões do Estado de Goiás. A regional Rio Vermelho, onde fica a cidade de Goiás, a regional Centro-Sul, onde fica a parecida de Goiânia, e a regional Nordeste. Então, essas regionais, elas tiveram a melhora dos seis indicadores que nós monitoramos para ver a situação atual. Ô, Flúvia, eu vou colocar um patamar que a gente tem aqui, um teto que está, né? Os pesquisadores estão colocando o Brasil com meio milhão de pessoas mortas, e isso até o mês de junho. Esse número, quando eu assisti hoje pela manhã, eu fiquei tão chocada e horrorizada, porque quer queira, quer não, o Estado de Goiás faz parte da federação. Então, eu quero tentar entender de que forma que a gente vai contribuir, se a gente agora está num patamar mais considerável, assim, para o lado bom do que para o lado negativo. Mas você acredita que pode haver novamente aí esse boom de novo de mortes? Olha, Silvia, a gente, quando a gente olha a tendência, né, dos dados, das curvas que nós monitoramos, a gente vê uma tendência de estabilização e tendência de queda. Então, a gente vê uma tendência de melhora. Agora, a gente sabe que isso pode mudar, infelizmente, né? Porque se as pessoas começam a entender que a pandemia acabou, que não precisa usar máscara, que pode se aglomerar, que não precisa tomar os cuidados, aí sim a gente pode ter um aumento, a gente chama de repique, a gente pode ter um repique, né, dessa segunda onda. Então, as pessoas têm muita cautela e muita responsabilidade nesse momento. A pandemia não acabou. Apenas houve uma melhor e com certeza, Silvia, resultado das medidas restritivas que aconteceram, né, em vários municípios do Estado. A gente está agora já partindo para o mês de maio, Flávio, e sempre foi meio dramático para Goiás, né? Sequidão demais, aquele friozinho mais no final do dia, com muito calor no decorrer aí da manhã, né, até a tarde. E é aquela que não ataca mais as pessoas que têm problemas respiratórios. Como é que vocês estão se organizando para lidar com essa fase e dando aí o perigo da Covid-19? Nós estamos também em campanha de vacinação da influência e é importante que as pessoas que estão desses grupos, que são principalmente crianças, que têm uma tendência muito grande a ter problema respiratório nessa época do ano, elas se vacinam, gestantes, mulheres que deram a luz nos últimos 45 dias. Então, vacinando contra a influência, a gente já tem uma diminuição do número de pessoas com doença respiratória, isso já ajuda, mas é com os cuidados que as pessoas precisam tomar, né, que a maioria já sabe, se hidratar muito, né, umidificar o ambiente onde ela está, se a imunidade do ar ficar muito baixa, e trabalhar todas as medidas preventivas possíveis para evitar a doença. E para que essa doença também não seja confundida com o Covid. Eu vou te fazer uma pergunta tão específica que às vezes você vai falar assim, a Silvia não fez isso, essa menina é louca. Mas a gente sabe da vacinação, da expectativa do Brasil vacinar todo mundo ainda esse ano. Menina, de verdade, na boa, conhecendo e vendo as coisas do mundo, como vocês têm acesso até ao Ministério da Saúde, quando é que a gente vai poder largar essa máscara? Olha, Silvia, é difícil falar ainda, né, a gente tem alguns estudos, algumas projeções que falam, se a gente conseguir vacinar 80% da população, e aí vira o que está acontecendo já em Israel, Israel já permitiu as pessoas andarem sem máscara em locais abertos. Então, é tudo muito gradativo, a gente tem muita calma e paciência, vai acontecer, a pandemia vai passar, isso é fato, mas a gente precisa ter paciência para deixarmos fazer essas medidas no momento certo. Ainda que no Brasil a gente ainda não consegue fazer isso. E como eu falei, Israel, porque já está com grande parte da sua população vacinada com 2 doses.